Senhoras e senhores, a linha direta do Clarín acabou de receber uma ligação de ninguém menos que um fugitivo conhecido como o Homem-Aranha, logo depois da confusão no Queens. Então, Peter Parker, que propaganda perigosa você veio propagar? Só a verdade. Ah, claro! A verdade é que... é tudo culpa minha. Sem querer eu trouxe aquelas pessoas perigosas por aqui. Ora, ele admite. E se eles estiverem assistindo? Sabem que eu tentei mesmo ajudar vocês. Eu podia ter matado vocês. A qualquer momento, mas eu não matei. Porque a minha tia May me ensinou que todos merecem uma segunda chance. É por isso que eu estou aqui. Onde é aqui, exatamente? Um lugar que representa as segundas chances. A Estátua da Liberdade? Meu Deus, amigo! Ele está prestes a destruir mais um monumento nacional. Se o mundo estiver assistindo... Acredite, o mundo está assistindo. Me deseje sorte. O seu amigo da vizinhança, Homem-Aranha, precisa. O seu amigo da vizinhança, Homem-Aranha, pode ser a qualquer momento. Beleza. Quase pronto. O Max era... O cara mais gente boa possível. Até que ele caiu naquele... Tanque de enguias elétricas. Acontece. Aquela alongada... Tudo bem aí? Ai, são minhas costas. Estão travadas de tanto balançar. Ai, sei como é. Eu tenho minhas costas travadas também. Sério? Sério? Quer que eu estale? Quero. Hã? Ia ser ótimo. Chega aí. Posso? Vai. Foi. Boa. Estalou. Nossa. Muito bom. Né? Bem melhor. Uau. Cara, isso é tão maneiro. Eu sempre quis irmãos. Você faz tipo o seu próprio fluido de taia no seu corpo? Eu prefiro não falar disso. Pode ser? Não, eu não queria... Você tá me zoando? Não, 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 não. Ele não tá te zoando, não. É só que... A gente não faz isso. É normal a gente ficar curioso pra saber como a sua teia funciona. É só isso. E se for um assunto pessoal, eu não quero me meter. Eu só achei maneiro. Não, eu... Eu queria saber explicar, mas eu não penso, eu não... É que nem respirar. Você só respira. Nossa. E ela só sai do seu pulso, ou... Sai de mais algum outro lugar? Só dos meus pulsos. Nunca teve bloqueio de teia? É que a minha teia acaba o tempo todo. Eu tenho que ficar fazendo no laboratório. E você não tem noção da sorte que você tem. Deve dar um trabalhão mesmo. Mas eu já tive assim, isso que você falou foi... Um bloqueio de teia. Por quê? Foi uma crise existencial. Ah, sei. Eu não vou nem entrar nessa história. Aí. Quais foram os vilões mais bizarros que você já enfrentou? Você conheceu alguns deles. Boa pergunta. É, eu já lutei com um alien feito de uma gosma preta uma vez. Mentira! Eu lutei com um alien também. Na terra e no espaço. Só que ele era roxo. Eu queria lutar com um alien. Eu, eu, eu ainda tô chocado que você lutou com um alien num espaço. Eu sou chato comparado a... Eu até já lutei com um cara russo uma vez. Meio máquina, rinoceronte. Não, peraí. Volta um pouquinho. Você se acha chato porque não é. Valeu, valeu. Eu sei que eu não sou tão chato assim. É tudo autoestima. A gente podia... É, pois é. Você, você é espetacular. Aceita um elogio um pouquinho. Tá, tá, claro. Eu aceito. Você é espetacular. Eu vou aceitar. Você é espetacular. Repete então. Não, eu só precisava ouvir mesmo. Eu vou aceitar.